A sabedoria popular portuguesa. Por cultura geral, entende-se o conjunto de saberes que uma dada pessoa dispõe sobre temáticas diversas. Através do Vox Pop, procuramos testar as capacidades dos portugueses nas diversas linhas que compõem o saber. Mozart era A. Úngaro B. Alemão C. Austríaco C. Austríaco Qual a capital do grupo? A. São Mateus B. Lima C. Matocana Lima Exatamente. Qual o primeiro peito de Portugal? A. Dom Afonso Henriques B. Henrique I C. Dom Fernando Dom Afonso Henriques Exatamente. A quinta das lágrimas associada aos ambas de Pedro e Inês situa-se em A. Lisboa B. Aveiro C. Coimbra Coimbra Exatamente. A quinta das lágrimas associada aos ambas de Pedro e Inês situa-se em A. Lisboa B. Aveiro C. Coimbra Coimbra Certo. Quem é o atual primeiro-ministro português? A. António Costa B. Marcelo Rebelo de Sousa C. Sócrates Marcelo Rebelo de Sousa Errado António Costa Quem é o atual primeiro-ministro português? A. António Costa B. Marcelo Rebelo de Sousa C. Sócrates C. António Costa Exatamente. A quinta das lágrimas associada aos ambas de Pedro e Inês situa-se em A. Lisboa B. Aveiro C. Coimbra 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 Exatamente. O qual o primeiro-rei de Portugal? A. Dom Fosso Fís D. Henrique I C. Paulo Fernandes Don Fosso Henrique Exatamente. O qual a capital de Antônio? A. São Mateus B. Lima C. Matucano Lima Exatamente. Quem foi o criador da personagem do Homem-Aranha? A. Peter Parker B. Stanley C. Tim Burton Este eu não sei, mãe, é para ti? Peter Parker? Exatamente. Quem é o atual primeiro-ministro português? A. António Costa B. Marcelo Rebelo de Sousa C. Sócrates A. Exatamente. A quinta das lágrimas associada aos ambas de Pedro e Inês situa-se em A. Lisboa B. Aveiro C. Coimbra C. Exatamente. Qual o primeiro rei de Portugal? A. Dom Afonso Henrique B. Henrique I C. Dom Fernando A. Exatamente. Qual o primeiro rei de Portugal? Qual o capital de Portugal? B. A. São Mateus B. Lima C. Matucano Lima Exatamente. Mozart era A. Úgaro B. Alemão C. Austriaco Austriaco Exatamente. Qual o primeiro rei de Portugal? A. Dom Afonso Henriquez B. Henrique I C. Dom Fernando D. Afonso Henriquez A quinta das lágrimas associada aos ambas de Pedro e Inês situa-se em A. Lisboa B. Aveiro C. Coimbra Coimbra Quem é o atual primeiro-ministro português? A. António Costa B. Marcelo Rebelo de Sousa C. Sócrates António Costa Quem é o atual primeiro-ministro português? A. António Costa B. Marcelo Rebelo de Sousa C. Sócrates Sócrates A. António Costa A quinta das lágrimas associada aos ambas de Pedro e Inês situa-se em A. Lisboa B. Aveiro C. Coimbra Coimbra Certo Qual o primeiro rei de Portugal? A. Dom Afonso Henriquez B. Henrique I C. Dom Fernando D. Afonso Henriquez Certo Qual a capital do Peru? A. São Mateu B. Lima C. Matutena É A B. Lindo Quem foi o criador da personagem do Homem-Aranha? A. Peter Parker B. Stan Lee C. Tim Burton O criador ou a pessoa que criou? O criador Peter Parker Stan Lee Quem é o atual primeiro-ministro português? A. António Costa B. Marcelo Pedro de Souza C. Sócrates António Costa António Costa A quinta das lágrimas associada aos ambas de Pedro e Inês situa-se em A. Lisboa B. Aveiro C. Coimbra Coimbra Qual o primeiro rei de Portugal? A. Dom Afonso Henriquez B. Henrique I C. Dom Fernando D. José Diz Qual a capital do Peru? A. São Mateu B. Lima C. Matucana Lima Quem é o atual primeiro-ministro português? A. António Costa B. Marcelo Pedro de Souza C. Sócrates António Costa A quinta das lágrimas associada aos ambas de Pedro e Inês situa-se em A. Lisboa B. Aveiro C. Coimbra Coimbra Qual foi o primeiro rei de Portugal? A. Dom Afonso Henriquez B. Henrique I C. Dom Fernando D. Afonso Henriquez B. Vitro de storytelling D. Afonso Henriquez A. Dearingей D. Afonso Henriquez A. Abonso Henriquez Obrigado.